O senhor acha que além da troca de mensagens... Havia um plano, está evidente, o plano inclusive estava escrito, como deveria ser dado o golpe, está a receita do bolo lá. Então, isso daí ninguém escreve, foi encontrado isso na casa do ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres. Qual era o papel do Braga Neto, que é outro que incitava o tempo todo os militares, do general Heleno, que articulava através do GSI, que operava. Nós queremos saber tudo isso. Se houvesse o golpe, o que aconteceria no Brasil e em decorrência dessa decisão? Bom, eu não sei dizer exatamente qual era o plano, mas se você ler lá, tem destituição de ministros do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, certo? Uma intervenção nesses tribunais, que é um verdadeiro absurdo. E isso não ocorreria sem violência, porque evidentemente a decorrência disso era a prisão dos opositores ao golpe. E isso, inclusive, me parece que também apareceu lá em alguma troca de mensagens. E censura a imprensa, porque a esmagadora maioria da imprensa ia se manifestar contra esse golpe, ia colocar a boca no trombone. Evidente que não iam deixar a imprensa ficar falando, reverberando a oposição ao golpe.